Bom pessoal, iniciando aqui mais um vídeo tutorial e nesse vídeo tutorial eu trago o rochador da Mercosys que é o modelo AC12G, rochador AC Dual Band Gigabit e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a configuração do controle dos pais nesse aparelho. Considerando que o aparelho já está configurado, já está em uso eu vou acessá-lo agora para configurar. Vou abrir o navegador para acessá-lo. Lembrando que essa configuração não é para o aparelho que é novo você pega o aparelho novo, está na caixa, já é outra configuração tá bom? Isso aqui é para o aparelho que já está em funcionamento e isso aqui é fazer essa configuração nele, tá bom? Então vamos lá, acessá-lo pelo IP de acesso padrão que é 192.168.1.1 vai vir para a interface de login no caso a senha já foi configurada porque o aparelho já está em funcionamento está a senha de acesso do aparelho. Certo, estou aqui na tela de configuração básica mostro os dispositivos conectados aqui e vou ver quem é avançado aqui em avançado tem aqui controle de rede aqui em controle de rede tem controle dos pais então eu vou ter que explicar detalhadamente como é que funciona esse controle dos pais aqui primeiro, você tem que habilitar aqui em cima, ó, controle dos pais só tem que adicionar um dispositivo então aqui é assim, ó, eu tenho que adicionar pelo menos um dispositivo que seja dos pais ou responsáveis, tá aqui vou adicionar dispositivo dos pais computador, celular ou tablet no caso eu tenho que adicionar o dispositivo dos pais aqui vou adicionar meu computador que é esse android aqui, é o meu computador, certo, salvar pronto, agora aqui eu já posso habilitar ok, já habilitei o controle dos pais, já adicionei um dispositivo que é o meu certo, e vou botar aqui em salvar, pronto já habilitei, já adicionei um dispositivo como dispositivo dos pais agora eu vou adicionar o dispositivo que eu quero fazer essa limitação de horário aqui é, o controle de acesso é feito por horário eu indico aqui o dia da semana e o horário que eu quero que aquele dispositivo tenha acesso ou o horário que não é permitido para aquele dispositivo acessar então eu vou adicionar aqui, vou pegar meu celular agora que é um Note 8, tá, que já aparece o nome aqui do dispositivo conectado Note 8, vou salvar, já adicionei a lista então como é que a gente vai fazer? é bem simples estar fazendo esse controle de acesso por horário é, eu tenho aqui o dispositivo dos pais no caso eu botei meu celular e meu computador ok, tá aqui, aqui é Android agora eu vou definir o horário que não é permitido o acesso tá, que eu indique a hora em que o acesso não é permitido por exemplo, é, segunda-feira a partir das 22 horas às 22 até 0, 1, 2, 3, 4, 5 até às 6 da manhã o ruim é porque tem que marcar cada quadradinha aqui, ó por exemplo, eu botei que segunda-feira das 22 até às 5 horas da manhã não será permitido o acesso só a partir das 6 horas até às 21 horas da noite aí assim eu vou fazendo em todos os dias da semana se eu quiser que bote todos os dias da semana, né se eu quiser definir um horário para um dia um horário para outro dia uma hora para um dia, uma hora para outro dia aí tem que ser dá para definir tudo direitinho aqui nesses quadradinhos eu vou marcar aqui só simbolicamente porque eu não vou marcar tudo salvar, salvei agora o que eu estou dizendo aqui nessas regras eu estou dizendo que qualquer dispositivo que se conectar nesse roteador estará dentro dessa regra aqui de horário não permitido somente esses que não vão estar dentro dessa regra então os que eu adicionei aqui como dispositivo dos pais não vão estar dentro da regra do horário de acesso não permitido tá bom? agora se eu pegar bem aqui meu celular por exemplo, hoje é sexta-feira às 23 horas eu vou pegar aqui sexta-feira às 22, 23 e 0 horas então ele vai pegar 10 horas, 11 horas e 12 horas e meia-noite eu vou salvar bem aqui salvei, pronto pegar bem aqui e remover meu dispositivo dessa lista aqui que é meu celular apagar selecionado salvar pronto nesse momento meu celular não tem mais acesso porque ele está dentro da regra do horário não permitido meu celular não está aqui como dispositivo dos pais somente meu computador que é esse que eu estou acessando então é isso pessoal nesse caso eu coloquei meu celular dentro da regra desse horário aqui ou seja de segunda-feira das 22 às 5 da manhã às 6 da manhã no caso não vai ter acesso à internet não vai ser permitido acesso e de sexta-feira das 23 das 22 às 23 já 0 horas não vai ter acesso também então somente os dispositivos que tiver nessa lista não vão ficar dentro da regra do horário não permitido e qualquer outro que estiver conectado no roteador vai ficar dentro dessa regra e não vai ter acesso à internet nesse horário marcado aqui nesse quadradinho tá bom então vou pegar bem quieto e adicionar meu celular por exemplo salvar meu celular e meu computador vão ter acesso a qualquer horário vão ter acesso livre certo e qualquer outro dispositivo que esteja conectado nesse roteador vai estar dentro dessa regra de horário aqui vai acessar somente no horário que eu permito aqui que acesse então é simples bem fácil estar configurando isso é muito útil para os pais que querem fazer um controle de acesso dos filhos filhos que dormem tarde então assim dá pra fazer um controle melhor desses horários que é permitido o acesso e que não é permitido o acesso à internet nos aparelhos da residência caso você queira desativar essa regra desativar tudo você vai pegar bem aqui apagar tudo ok e desativar o controle de acesso então pessoal eu cometi um pequeno erro aqui que eu não sabia que é o seguinte você não pode remover esses dispositivos aqui apagar tudo igual eu fiz sem antes desabilitar o controle dos pais porque assim todos os que estão aqui vão pra dentro da regra de horário não permitido assim nenhum vai conseguir acessar a internet no aparelho nem acessar o aparelho que foi isso que eu fiz eu cometi esse erro bem aqui de apagar tudo antes de desativar o controle dos pais assim todo mundo foi pra regra de horário não permitido eu não consegui mais acessar o roteador nem no celular nem nada nem pelo cabo nem pelo wi-fi tive que resetar o roteador e configurar novamente então detalhe importante não apaguem os dispositivos antes de desativar o controle dos pais certo sempre desativem antes do controle dos pais pra não ocorrer esse problema que é você ficar sem acesso ao roteador e ter que resetar pra reconfigurar tá bom então vou desativar aqui pronto tá desabilitado agora eu posso apagar tudo ok salvar tudo salvo desativado e dispositivo removido então é isso pessoal é bem simples tá configurando o controle dos pais nesse roteador se você gostou desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário se inscreve no canal se tiver alguma dúvida deixa nos comentários quiser ajudar o canal de alguma forma o Pix tá na descrição do vídeo e é isso valeu e até a próxima